É porque aí o Sam, ele teve a ideia brilhante, falava, ó, bicho, ele é argentino, você canta bem em inglês, bicho, vamos gravar em inglês e você vai mandar o nome pra Babyface. Esse nome não combina contigo nada aí. Tá aí, tem no YouTube. Babyface. Babyface. Aí eu gravei em 1979, 40 anos atrás, o meu primeiro disco de como Babyface. Lá eu... Você tem esse disco? Não tenho, eu não tenho nenhum disco meu, você acredita? Gente, então, fãs do Naim que tem esse disco, entra em contato com a gente no nosso blog. É, é bem legal. Porque eu acho que vai ser muito legal você ter um disco desse pra você, muita história. Pois é, não tenho. Nossa, nunca imaginei na vida que você ia ter esse nome. Babyface. Você teve, né, na verdade. Eu gravei dois discos como Babyface, dois. Aí eu crente que era artista, né, tal. Eita, beleza. Entre o ano de 1980, a discoteca começa a minguar, porque vinha vindo uma nova onda chamada patinação. E a gente, com aquele negócio monstruoso, trouxemos o primeiro laser pro Brasil, trouxemos de Nova York. E sabe quem, como fosse um aparelho de mágico, sabe quem era o mágico? Começando a carreira, David Copperfield. David Copperfield. David Copperfield. No aquário, sabe quem cantou no aquário? Olha só. Village People, duas vezes. I am here. Duas vezes Village People. Sylvester. You make me feel. Sylvester. Patrick Hernandes, bom to be alive. Ao vivo. A gente trazia eles pra galera. E sabe quem mais? Olha que honra. James Brown. I feel good. Você teve com todo esse povo. Tiveram no aquário, isso aqui, no bexiga. Que tonto, que tonto. No bexiga, cantando.